Peixes, tudo bem com você? Peixes, como você está? Essa é a sua energia da semana. Vamos ver o que você vai estar vibrando, desejando, sonhando e emanando ao universo. Conflitos aí com outras pessoas, causados aí por opiniões opostas, sim. Afaste-se do drama, a menos que a situação realmente aí valha a pena. Então, defenda-se, certo, Peixes? Você pode estar lidando com uma pessoa muito ambiciosa aí essa semana. Atenção, né? Alerta, né? A capacidade aí de tornar qualquer coisa mais bonita, sendo extremamente aí sensato. Um amor aí por crianças e animais. Você pode estar sendo aí um pai maravilhoso ou uma mãe maravilhosa. e também vem despertando aí a sua sensualidade. Mudar os seus hábitos, peixes. Os seus hábitos aí alimentares ou fazer aí uma certa dieta, um regime, não é? Lógico, perceptivo, perspicaz, contundente, né? Um desafio aí intelectual, emocionante aí pra você. Em sites brilhantes, né? E informações que você precisa, mas que podem ser aí difíceis de receber. Revise também em todos os documentos com muito cuidado e atenção. Se você estiver aí lidando com documentação essa semana, independente de qual situação que seja, né? Procure estar aí bem atento antes de assinar, certo? Principalmente aquelas letrinhas pequenininhas, né? Que a gente tem muito ali, preguiça de ler. Então, cautela, certo? Peixes. Desejos aí, tornando-se reais. Seus sonhos se tornam realidade. Um momento mágico da vida, né? Boa sorte, fé no universo, que tudo ficará bem aí pra você. Vem falando de herança, presentes ou reuniões. Essa semana é falar de compartilhamento, né? Crianças ou infância. Ansiando aí pelo passado ou reacenderem, né? Ou reacenderem de antigas amizades ou romances. Experiências que despertam memórias em você. Esta semana também. E sentindo-se impotente, trazendo confusão pra você. Vendo-se, né? Como vítima. Pode ser sua energia essa ou energia aí com quem você esteja lidando esta semana. Ter medo de agir. A necessidade aí de retomar, né? O seu poder pessoal. Falta de autoconfiança. Sua capacidade, né? De ver aí as coisas com clareza. Baseia a CNN na sua disposição de assumir o controle pela sua vida. Permita, né? Que os anjos aí possam te ajudar a vivenciar, a despertar neste momento. Certo, peixes? Grande tristeza aí que vai curar com o tempo. Deixe de lado o passado, o crescimento pessoal que vem aí de desafios. Curando o mal entendido aí que você teve aí. Alguém próximo a você. Ou pode ser um familiar, né? Acredito que pode ser um homem, tá? Que você teve aí um mal entendido nos últimos dias. Pode ser um homem, mas também pode ser uma mulher com uma energia um pouco mais masculina, né? A gente sempre tem o lado feminino e o lado masculino, certo? Não é porque é mulher, é porque vai ter só a energia ali feminina. Todos nós temos dois lados, né? O feminino e o masculino, certo? Você pode estar aí curando, né? Um certo mal entendido que você teve aí com essa pessoa. Você também vai estar aí se preocupando bastante aí com pessoas, as pessoas que menos favorecidas seria isso. Você pode estar ajudando essas pessoas, né? E esse é um sentimento muito bom, não é? Maravilhoso. Gostei demais aí da sua energia, né? Dessa semana. Espero que você também tenha gostado, certo, peixes? Se você já é inscrito no canal da Brux, minha gratidão. Se você ainda não se inscreveu, então eu peço que você venha se inscrever e convide aí a sua família, amigos também, para vir aí curtir o canal da Brux. E deixe seu like aí para a Brux, certo? Para o canal poder crescer mais e mais, seu like é muito importante para o canal, certo? Gratidão, peixes!